Pensando em um modelinho legal para poder fazer o vídeo sobre concordâncias Pensei nesse elemento que parece uma miniatura de violão Vamos ver como é que faz Segue qual da vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves E vamos para mais um vídeo de FreeCAD Onde nós vamos continuar trabalhando com as concordâncias entre círculos e raios Quem não viu ainda, tem um card aí Que você pode clicar, que você vai ver alguns elementos que nós já fizemos Que envolvem concordâncias Que é um problema que o pessoal vem apontando para poder fazer os desenhos Então aqui nós vamos criar um novo arquivo Novo sketch Escolher o plano XY E nós vamos fazer novamente aqui concordância entre dois círculos Só que com raios convexos Então vou trabalhar aqui com uma distância com dois círculos Como eu vou fazer concordância de círculos Com o raio eu vou desenhar primeiro os círculos Venho aqui na dimensão do primeiro Que vai ser de 25 de raio Esse outro aqui ele vai ter uma dimensão de 35 de raio A distância entre eles vai ser de 75 Então nós já temos um afastamento entre eles aqui E agora eu vou começar a criar concordância entre os raios aí Então o que eu vou fazer Vou pegar aqui Ao invés do raio definido por um ponto central Eu vou pegar o raio definido pelas extremidades Então seleciono o primeiro círculo Seleciono o segundo círculo E trago ele desta maneira Olha aqui, eu estou fazendo um outro tipo de raio Aqui eu vou selecionar este arco com este círculo Criar uma tangência Selecionar este arco com este círculo Criar uma tangência E vou definir que este raio ele tem 25 milímetros de diâmetro Diâmetro não Ele tem 25 milímetros de raio Então pego aqui novamente o raio Tangenciando aqui de preferência já o círculo Para poder trazê-lo desta forma Mesma coisa Seleciono aqui os dois elementos O raio com o círculo Aplico uma restrição de tangência Seleciono este aqui com outro círculo Aplico uma restrição de tangência também E vou definir o valor deste raio aqui Como sendo 25 Igual o outro Feito isso Preciso retirar essas duas linhas aqui Que estão a mais No caso Vou lá com o trim Seleciono o pedaço que eu quero cortar Seleciono o pedaço que eu quero cortar Está feita a concordância entre eles aí Vamos aplicar uma extrusão Aqui vou colocar uma extrusão de 10 milímetros mesmo Só para poder mostrar como ficou Poderia até colocar um cabo aqui né Fazer como se fosse uma miniatura de violão Para poder fazer impressão Uma dica joia aí Que pode ser feito Se alguém conseguir fazer Imprime e manda o vídeo para nós Para nós podermos publicar Então está aí A modelagem feita Mais uma vez Mostrando a forma de concordar Raios com círculos Através de Superfícies convexas Se gostou do vídeo Deixa o seu like aí no vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Habilitar as notificações E o link do nosso grupo do Telegram Está na descrição do vídeo Até o próximo vídeo